Eu autorizo o árbitro, a bola está rolando no estádio Moisés Lucarelli. Está valendo o título da primeira Copa dos Campeões da cidade de Campinas. A organização do futebol Amador de Campinas, boa sorte. Aí o Muriel tem que rasgar, né? Diferente de times profissionais que ficam jogando aqui atrás. Olha aí, fela de bola, vem para o jogo. Ajeitou, é meio, vai pintar o gol! Gol! Gol do Esporte Clube Icaraí! Herminho! Na velocidade, na surpresa, a bola enfiada no meio dos zagueiros. Aparece o camisa 7, ele já vinha aparecendo no jogo. Primeiro tempo, o majestoso Icaraí com o Rúlio Herminho. Está na frente, vence por uma zero. O Zéu vem para cima, já bota uma resposta. Olha a falta pela meia esquerda. Olha o Peu. Vem para a cobrança. Peu, para a batida. No alto, o Muriel soltou, dividiu. O Héctor tentou! Gol! Bozeu! Bozeu! Então, foi na bola, subiu de cabeça pela altura. Acabou sobrando ali, o goleiro deu uma bobeira, dividiu com a nossa camisa 10, Matheus. Sobrou, eu consegui chutar junto com ele, fazer o gol. E estava esperto, né? Dentro da área ali, o sistema ofensivo, na mesma linha. Peu fez a cobrança, tentou agarrar ali, o Muriel não conseguiu. E depois veio a batida. Nós vamos confirmar. O Andrei conseguiu dar este último toque, o zagueirão. Tudo igual, resposta imediata do Oziel. Marcou o gol de empate e já está vindo para o ataque, hein? É, aperta, vem para cima, o Zé, olha, desce o Héctor. Pela direita, ameaçou, tentou, cruzamento, bola no segundo pau. Olha a falta, vem para cima e cara aí, tem uma falta pela meia esquerda. Mas chegando de pouquinho a equipe do cara aí, falta que pode levar perigo a meta no Pachola, hein, Gabriel? E que mostra que não sentiu o gol de empate do Oziel, né? Porque já teve uma oportunidade com o Herminho chegando cara a cara. Agora, pela segunda vez, também chegando, explorando bastante agora este lado esquerdo. já que o Herminho saiu da ponta direita e veio mais para o meio, caindo também pela ponta esquerda. Tem uma grande oportunidade agora de fazer o segundo gol. O Oziel fez o gol através de um início de falta e agora tentando responder o Icaraí. Olha a falta para o Icaraí. Vem para a cobrança, partiu para a bola. Maikinho, Pachola, espalmou para o meio do gol. Gol! Maikinho para o Icaraí. Você sabe que eu percebi que o Alain Felipe, na hora, se posicionou e deu uma enganada no goleiro, né? Foi, ele queria bater, né? Mas eu estava bem confiante e peguei. Graças a Deus, fui feliz e fiz gol. No chute final do Oziel, bala para fora, tem tiro de meta. E o banco de reservas do Icaraí já está de pé, já pedindo o final da partida, já tem celular, fazendo a foto, fazendo story. A pita é J. Oliveira! Fim de decisão no Moisés Lucarelli. O Esporte Clube Icaraí. 2-1 para o Zéu. O Icaraí é campeão da primeira Copa dos Campeões, promovida pela Organização de Futebol Amador de Campinas. Faz a festa, pessoal do Icaraí, aqui no Majestoso. Ah, e está de parabéns, né? As duas equipes, Esporte Clube Icaraí, do técnico Dersão, o Ederson da Trindade Santos. Começou em 2017, quando o técnico, com alguns amigos, resolveram montar, então, uma equipe de futebol amador. Disputava no início, né, campeonatos com bairros vizinhos, torneios, festivais. Em cinco anos, o time está na quarta final. Em 2017, na OFA, né, Organização de Futebol Amador, na Champions League, foi o campeão invicto do Campeonato 5. 2018, disputou a Série Ouro da Copa Campeonato, também realizado pela OFA. Chegou novamente na final, ficou com o vice-campeonato. 2019, Supercopa Campeonato, com 42 equipes, foi campeão invicto. Agora, em 2020, no ano passado, disputou a Supercopa, ficou na terceira colocação. E hoje, conquista o título da Copa dos Campeões. André Aranha já está com um personagem aí na beira do gramado? Pois é, estou com o Dersão, treinador aqui do time do Icaraí. Campeão, está feliz da vida, trabalho reconhecido, evidentemente. É uma grande partida, acima de tudo, né? Parabéns pela conquista do título. Muito obrigado, muito obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus, que ele que nos deu a oportunidade, né? De estar aqui hoje. Graças a Deus, uma bela equipe hoje a gente enfrentou, o Osiel. Um time muito bom. Foi um jogaço de futebol. Mas, que nem eu falei, se a gente mantesse o que a gente vinha fazendo, a gente ia sair daqui campeão. Esporte Clube Caraí Campeão da Copa dos Campeões.